Olá galera, exercício 18 Um garoto apoiando-se em uma bengala encontra-se em cima de uma balança que marca 40kg Se o garoto empurrar fortemente a bengala contra a balança e se durante essa ação ele não tirar os pés da balança mantendo o seu corpo numa posição rígida podemos afirmar que Letra A é a lei da gravitação universal que rege o funcionamento da balança B a balança marcará menos que 40kg C a balança marcará mais que 40kg D nada se pode concluir pois não sabemos o valor da força que a bengala faz sobre a balança ou I a balança marcará os mesmos 40kg Bom pessoal pensando nesse sistema a gente pode concluir o seguinte o garoto em cima da balança ele vai fazer tentar fazer uma força sobre a balança a ideia é que ele não consegue fazer uma força maior do que o próprio peso dele ok então se ele empurrar a balança a balança o empurra de volta de forma que essa força vai ser anuada ou seja a força que a balança vai marcar é somente a força peso ou seja a balança marcará os mesmos 40kg ok então a resposta correta nesse exercício seria a letra E a balança marcará os mesmos 40kg a gente pode pegar uma balança em casa fazer esse teste na farmácia que a gente vai verificar que a gente não consegue exercer essa força extra a não ser que a gente tenha uma bengala com a massa que é considerada mas a gente está levando em consideração que a bengala tem uma massa desprezível que não altera aí a medida da balança ok valeu galera foi esse o exercício 18 um abraço